Música Olá, o UFPB Acontece está no ar. Hoje, às 7 da noite, acontece o lançamento do livro Imagens do Nordeste no Cinema Brasileiro Contemporâneo, do jornalista Alisson Mutemberg. O evento será realizado no Departamento de Mídias Digitais da UFPB. Hugo Bispo tem os detalhes. O evento é gratuito e faz parte da programação do minicurso O Cinema de John Kasovets, promovido pelo Grupo de Pesquisas em Cinema e Audiovisual. A obra analisa de que maneira a arte, principalmente o cinema, tem retratado a região do Nordeste ao longo dos anos. O livro é fruto da pesquisa de mestrado do autor, realizada no Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFPB. E desde o início desta semana, a Biblioteca Central da UFPB retomou o recebimento de doações de material, como livros, revistas e periódicos. As doações podem ser feitas na sessão de intercâmbio da Biblioteca, de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. Para mais informações, acesse a página da Biblioteca Central, www.biblioteca.ufpb.br. UFPB Acontece fica por aqui. Até mais!